Fala aí galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo para o canal e bom galera vamos jogar um SkyBorSource aqui um SkyCraft galera então bora lá essa tescura que eu com o Sanko galera é com o Sanko da Sanko quem quiser baixar sai lá no canal dele oi 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vamos picar aqui ó Vamos picar aqui ó Droga Quase que eu consigo Bom vou pegar agora com uma gameplay Com kit russe Galera quer ser vou com o kit russe Agora Coro Irro Coro 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Vamos, 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 vamos Morreu! O que é que ele tinha? Ah, ótimo! A encurrada da velha te fica extra! Ah! Aham! Eram cois! Bem feio! Bem feio! Bem feio! Bem feio! Bem feio! Por favor! Bem feio! Bem feio! É muito bom E aí E aí E aí E aí E aí Caiu Ateus E aí E aí Não, não, não Broda Bom, vou terminar esse vídeo por aqui Se gostaram, deixe seu like Se não for inscrito, se inscreva no canal Falou